Na abertura da campanha-reeleição, Jair Bolsonaro foi a juiz de fora em Minas Gerais, onde teria levado a facada de Adélio Bispo. Ao lado da mulher Michele, Bolsonaro aproveitou suas falas para atacar a esquerda e disse que o Brasil caminhava passos largos para o socialismo antes da sua eleição. Também citou Deus e Jesus em vários momentos, assim como Michele, que também discursou em tom religioso e foi aplaudida pelos bolsonaristas presentes. Michele disse que houve um milagre quando Bolsonaro sobreviveu à facada em 2019. Na verdade, o incidente foi em 2018.